Bom dia, bom dia, olha que cachoeira bacana pessoal, olha, dia bonito de sol no Guarujá, uma cachoeira bacana, olha, você enfrenta a água de cachoeira em pleno inverno, apesar que está um sol bacana, hein gente, olha que bacana, você tem cachoeira, mas você tem o mar também, olha que legal, você tem a cachoeira, água doce e tem o mar, uma água salgada, olha, olha que maravilha, né pessoal, aí ó, aí a dona Angélica está lá no cantinho dela, aí ó, preparando a bebidinha dela, pessoal, esse condomínio chama-se condomínio do Iporanga, pertence ao Guarujá, ok? Pessoal, aqui nesse condomínio, para você adentrar, para ter acesso à praia, acesso à cachoeira, ok? São apenas nesse condomínio 30 vagas de automóvel, hoje nós chegamos, foi de boa, peguei a número 26, aí ó, então, estamos no inverno, meio de semana, então é mais tranquilo, tá? Tem gente que entra, fica um pouquinho, vai embora, entra outro, então é de boa, tá bom pessoal? Não paga nada, aqui também não vende nada, tem que trazer cooler, cadeira, guardação, acho que não tem muita necessidade, mas, né? É isso daí, ó, quando vier ao Guarujá, pessoal, venha visitar, vale a pena, viu? Boa tarde, boa tarde, a senhora, eu tô olhando minhas redes sociais, a senhora tá boa? Eu acho que sim, estou com saúde, ah tá, eu perguntei nesse sentido, a senhora tem a mente meio poluída? Não, não, eu perguntei, a senhora tá boa? Graças a Deus, minha mente não é poluída, que nem o mar do meu lindo Guarujá, do nosso lindo Guarujá, também não é poluído, mar belíssimo, água cristalina, cachoeira maravilhosa, eu vi que tem uns corajosos... A senhora também maravilhosa, muito obrigada, meus parabéns, muito obrigada, a senhora tem namorado? Eu tenho pretendentes, é, casada a senhora não é, né? Eu... A senhora é casada, né? Apenas 29 anos, ah, casada, tá, desculpa, olha... Agora pretendente pra querer namorar, tem bastante... O seu, o seu esposo é um, ele é um brabo? Não, graças a Deus, não, não... Ele é um touro? Tranquilo, tranquilo, não é um touro, não, né? Não, não, não... Não, né? Menino calmo, tranquilo, de boa, grande... Mas ele é grandão? Ah, eu acho que tem 1,80 de altura... Ele tem porte? Pedigree... Vira-lata, não? Toma-lata. Não é vira-lata, não? Gente, um bom dia, um bom dia, uma ótima tarde, um dia maravilhoso, realmente, gente. Estamos aqui na belíssima praia do Iporanga, aonde tem uma belíssima cachoeira, aonde tem um belíssimo mar, com ondas lindas também. E eu tô vendo que o povo... Olha, seu Hélio, me toma banho de... Ah, o pessoal, olha lá, a noiva, a noivinha, a noivinha, ó. Aí, ó, aqui, pessoal, eles vêm pela tranquilidade, sabe? Tira foto, né? Fazer o book de noivas aí, tá vendo? E tem uns corajosos entrando na água, olha lá. Bacana, né? Bacana, bacana mesmo. Muito legal aí, ó. Tem uma cachoeira? É. Tem uma cachoeira, pois iremos lá. Olha aí, não tem ninguém, ó. Tem ninguém na cachoeira. Nós iremos lá mostrá-la de pertinho, né, Dona? Gente, porque tem que aproveitar quando tá assim, não tem aquela fila, porque quando chega, porque, claro, quando está na alta temporada, que realmente é o verão, né, do Guarujá, do nosso lindo litoral palmista, aliás, né? Não é somente do Guarujá. Aí, realmente, gente, é quase impossível, né, você conseguir vagas, principalmente no final de semana, aí forma realmente fila pra você tomar aquele banho de cachoeira. Mas, gente, olha só, estamos em pleno inverno e olha o inverno do nosso lindo. Olha o sol bonito, olha o céu, tá azul, gente, ó. Em pleno inverno, ó. Bacana. O inverno aqui, rapaz, eu acho que deve ser o verão lá do... De muitos países aí, viu? Olha, olha que maravilha. Casal, a veterinária tomou um banho no mar, maravilhosa. Eita, lasqueira. Agora vai lá, porra. Vai pra cachoeira. Pra cachoeira. É. Esses estão animados. Esses estão... Eu acho que eles beberam bastante. Não, e tem que ser assim, né, gente, viu? Olha que coisa maravilhosa, gente. Você curtir um dia de sol, ainda mais o sol. O sol é vida, o sol traz aquela vontade, assim, você está sempre... Como posso dizer? Vivendo a vida. E querendo passear bastante. Aí, pessoal, olha lá. Os meninos são corajosos mesmo. Vamos lá pra cachoeira aí, ó. Vamos lá pra cachoeira aí. Olha lá, Gi. Aí, ó. Bacana, né, pessoal? Aí, ó. Pode vir conhecer. Tranquilo, de boa. Ok, gente? Você remover a sua energia pra você ir trabalhar. É. Depois tem que pagar as contas, que não para de chegar. Aí, gente, lembrando. É, você pode, tá? Você trazer, ó. Você traz o seu... Pode não, deve, né? Deve trazer o seu... É, claro, né? Você entrou no mar e saiu, vai... A barriga vai roncar, né? Então, gente, pode, tá? Você coloca aqui na sua bolsinha. Traz sua caixinha. Você pode ficar aqui tranquilo. Tem lixeira pra depois você pegar seu lixinho, ó. Igual aqui, ó. Acabou? Tá vendo? Aí, você vem aqui, ó. É, reciclava. Isso, aí. Tá vendo, gente? É bacana, é bacana. Não deixe nada. A natureza não tá deixando sujeira nenhuma. Então, preserve a natureza, né? Que é nosso. É nosso, gente. Isso aqui é nosso, né? Então, vem conhecer. Agora já a Pérola do Atlântico com águas cristalinas, com lugares maravilhosos, com praia, sol. Gente, que dia lindo. Lindo, lindo. E olha, hoje é só curtir e, claro, tem que gravar e mostrar pra vocês, claro, né? É isso aí, gente. O sol, graças a Deus, apareceu, está aqui brilhando. E, é claro, casal praiana, loira praiana, cachoeira, mar, sol. Muito, 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 ó. Legal, né? Iporanga, pode vir conhecer, venha no Guarujá, coloca aí. Meio de semana, final de semana já fica difícil, né? É verdade, gente. Mas você consegue entrar, principalmente durante a semana, tá bom? Então, vem conhecer o Iporanga no Guarujá. Também tem o Pinheiros, que fica bem atrás aqui dessa mata maravilhosa, com a mata atlântica. Graças a Deus, muito preservada, né? A nossa mata aqui no estado de São Paulo. E vem conhecer o Guarujá. Tem o São Pedro também. Tá olhando o que, senhor? São Pedro, tem... Você dá um com o olho no padre e outro na missa? É, correto. Você tem dois. Você tem os dois, né? E é dois olhos. Um você olha pra cá, outro pra lá, outro pra cima. E vamos embora. Beijo. Pessoal, beijo. Fica todos com Deus. Até o próximo. Vem pro Guarujá. Vem conhecer os condomínios. Vale a pena. Vale, gente. Dica do seu é, da Dona Gê. Cajueira e o mar. E o mar. Isso daí.